Música Faz a coreografia, dança e rebola no baile menina Fica à vontade, chapa de bebida, faz tiktok, convoco uma amiga Sempre, sempre tem falta na história, ela de Gucci, eu de Maricor De Melo, ela de Apple Watch, tô de Mizu nela de Nike Shop Oh, a cara de tralha que ela gosta, oh, corte na régua por o deboche Oh, passei de nave e brisou no pote, camou na minha bala, love Que fleque peitada, loce Oh, a cara de tralha que ela gosta, oh, corte na régua por o deboche Oh, passei de nave e brisou no pote, camou na minha bala, love Que fleque peitada, loce Toda a coreografia, dança e rebola no baile menino Fica na parte chata de bebida, na parte que toque, se andou com uma amiga Sempre tem foto na história, ela de Gucci, eu de Maricóia Me alô, ela de Apple Watch, eu de Mizuna, ela de Neck Shock Oh, a cara de tralha que ela gosta Oh, corte na égua por o deboche Oh, passei de nave e brisou no pote Pra montar minha bala, love, fleca e peitada, love Talagorinha, 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 Talagorinha Toda a coreografia, dança e rebola no baile menino Fica na parte chata de bebida, na parte que toque, se andou com uma amiga Sempre tem foto na história, ela de Gucci, eu de Maricóia Me alô, ela de Apple Watch, eu de Mizuna, ela de Neck Shock Talagorinha, 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 Tal Baila menina, fica na parte chata de bebida Fote que toque, se andou com uma amiga Se eu vou abrir, tem foto minha história Ela de Gucci, eu de Maricóia De Melo, ela de Egoat Tô de Mizuna, ela de Neck Shock Oh, a cara de tralha que ela gosta Oh, corte na régua por o deboche Oh, passei de nave e brisou no pote Pra montar minha bala, love Fleck peitada, love Talagoinha Talagoinha